Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Ribeiro. Eu sou especialista em treinamento da EBSCO. Nós vamos fazer hoje a capacitação do serviço de descoberta da Unicamp. E eu queria convidar a Roberta para que nos dê boas-vindas e abra oficialmente essa sessão de treinamento. Bom, então boa tarde a todos. Eu sou a Roberta, sou bibliotecária do Centro de Recursos de Aprendizagem da Biblioteca Central da Unicamp. Em nome do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, eu gostaria de fazê-los bem-vindos ao treinamento Por Onde Começar Minha Pesquisa, utilizando a ferramenta de pesquisa integrada para buscar tudo em um único lugar, que está sendo realizado em parceria com a EBSCO. Então, antes de começarmos, eu gostaria de passar alguns informes. O acesso à pesquisa integrada é realizado na página inicial do portal do Sistema de Bibliotecas da Unicamp e é possível acessar tanto a pesquisa integrada quanto os demais recursos informacionais da SBU de forma remota por meio do VPN, que está disponível para todos que têm algum vínculo com a universidade. Eu vou disponibilizar no chat um link com as instruções de instalação do VPN, caso alguém ainda não tenha instalado na máquina. Eu também vou estar acompanhando o chat, caso tenham outras perguntas, tá? E a gravação deste treinamento, ela vai estar disponível em breve no canal do SBU no YouTube. Daremos, então, início ao treinamento, que vai ser ministrado pelo Antônio Ribeiro, que é gerente de treinamentos da EBSCO. Desejamos a todos um ótimo treinamento. E gostaria de passar a palavra ao Antônio e agradecer por sua disponibilidade e nos oferecer esse treinamento. Muito obrigada, Antônio. Eu que agradeço. É muito bom a gente ministrar treinamentos, ainda mais por uma quantidade de pessoas tão grande. Nós estamos aqui na sala agora com mais de 130 pessoas. Isso é muito bom a gente saber que as pessoas estão buscando informações para utilizar melhor as ferramentas. E hoje, como eu disse, nós vamos trabalhar a busca integrada. Entender o que é um serviço de descobertas. Obviamente, eu não vou ficar preso somente às questões teóricas do EDS ou do EBSCO Discover Services. Eu vou mostrar na prática como que vocês podem utilizar esse recurso e obter os melhores e mais relevantes resultados. E aí 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 Vocês estão me ouvindo agora? Sim, sim, eu acredito que sim. A plataforma simplesmente deixou mudo as coisas. Então, pessoal, mais uma vez eu estou dando boas-vindas a vocês, tá ok? E dizendo sempre, o contato principal de vocês para dirimir dúvidas, vamos tirar qualquer... Todos me ouvem? Sim? Estão todos me ouvindo agora? Obrigado, Tony. Então, vamos retornar aqui. Eu sempre gosto de ter a certeza de que todos estão ouvindo para que não tenha dificuldade nenhuma. Então, vamos começar a nossa capacitação, né? Eu devidamente apresentado, orientando vocês que meu e-mail está aqui, mas eu sugiro sempre que vocês procurem a biblioteca para poder esclarecer, orientar vocês, até porque a biblioteca e os profissionais que lá trabalham têm o contexto, têm o entendimento e podem fazer com que vocês tenham de uma forma muito mais rápida as informações que precisam. Isso não quer dizer que eu estou me excluindo de qualquer possibilidade. Pelo contrário, tanto é que eu deixo o meu e-mail aqui e sempre que vocês precisarem, juntamente com toda a equipe da biblioteca, eu estou à disposição de vocês. Antes da gente começar a falar propriamente do serviço de descoberta, eu queria fazer uma introdução para apresentar a empresa na qual eu trabalho. Eu já faço parte do time EBSCO há quase 12 anos, agora em abril faz 12 anos, então mais de 10 anos que eu trabalho, faço parte, tenho orgulho imenso de fazer parte dessa equipe. A EBSCO é uma empresa que foi fundada em 1944 por Elton Bryson Steeves, então por isso o nome EBSCO. Muitos me perguntam o que significa EBSCO, está dada a resposta. A EBSCO é o nome, são as iniciais do nome do fundador. Hoje a EBSCO tem um portfólio de produtos e serviços muito amplo, então nós temos na nossa carteira de produtos e serviços mais de um milhão de books, mais de 600 bases de dados, e temos um relacionamento muito próximo com mais de 81 mil editores. Sem falar das soluções que nós temos para atender os usuários através das suas bibliotecas. Eu costumo dizer que a EBSCO e a biblioteca, nós caminhamos de mãos dadas, nós estamos muito próximos, até porque nós temos uma missão, e a nossa missão é transformar vidas fornecendo conteúdos relevantes e confiáveis quando, onde e como as pessoas precisam. Então, pessoal, devidamente apresentado o capacitador, a empresa, vamos entrar propriamente no tema da nossa capacitação de hoje. Então, o que eu preparei, qual é a nossa agenda de hoje? é conhecer o funcionamento do EBSCO Discovery Service, o serviço de descoberta. O que é um serviço de descoberta? Por que a Unicamp fez essa assinatura, preparou esta ferramenta para os seus usuários? E a partir daí, nós vamos conhecer a interface, nós vamos executar buscas aplicando os filtros, vamos acessar os textos completos dos resultados, desde que esses textos completos estejam disponíveis, vamos explorar buscas e vamos conhecer as opções de ajuda. Então, essa é a nossa finalidade na tarde de hoje. E para que a gente comece o percurso, a viagem dentro do serviço de descoberta, nós precisamos entender o que é um serviço de descoberta. Para isso, eu trouxe esse ecossistema, essa imagem que vai trazer de uma forma muito ilustrativa o que a gente pretende e o que a instituição visualizou como solução para a obtenção de informação dos seus usuários. Então, o que é um serviço de descoberta? O serviço de descoberta é importante, pessoal, vocês entenderem esse conceito para que, diante da interface, diante da plataforma, vocês saibam efetivamente o que buscar dentro dela. Está ok? Porque nós vamos observar que nós temos a possibilidade, na interface do IDS, fazer a busca integrada e a busca individualizada. Nós vamos ver isso já, já. Mas, conceituando o serviço de descoberta, nós podemos dizer que é a possibilidade de você integrar todo o acervo da instituição, seja ele físico ou eletrônico, numa única interface de busca. No passado, o que os usuários, o que vocês, estudantes, pesquisadores, professores, precisavam fazer para buscar informação? Se eu queria ou estava buscando, pesquisando livros impressos, eu tinha que ir no catálogo da instituição. Não era assim que funcionava? Então, eu quero no livro, eu ia no catálogo da instituição. Se eu precisasse consultar coleções e arquivos locais, eu tinha que ir nas coleções e nos arquivos locais. Precisava dos periódicos, as assinaturas dos periódicos. Eu ia nos impressos e até o catálogo para verificar aonde que estavam esses periódicos, se fossem os eletrônicos da mesma forma. Se eu quisesse consultar conteúdos de acesso aberto, eu tinha que ir no local estabelecido aonde estão disponíveis esses conteúdos de acesso aberto. Se eu tenho plataformas de educação à distância, como o Moodle ou como o Black, eu precisava para buscar a informação e ir dentro de um local como esse. instituição comprava e-books, eu precisava ir no local no qual os e-books estavam disponíveis para acesso. Se eu quisesse consultar base de dados ou procurar por assuntos também. E aí vocês percebem que, para se obter um resultado, para se obter a informação, quantos locais diferentes, quantos locais distintos o usuário precisava percorrer. Ele teria que ir nesses locais, todos aqui, um a um, para buscar a informação. E teríamos sempre a sensação de que não fizemos a busca do jeito que precisava. dava-se sempre o sentimento de que faltou alguma coisa. E, por outro lado, nós queremos buscar a informação, ter essa informação da maneira mais rápida possível. O serviço de descoberta, ele resolve exatamente isso. Toda essa parte que vocês teriam que ir é o que alimenta a caixa de busca na qual eu colocando aqui o meu termo, ele vai aqui, busca e remete para esta caixa. Trazendo uma experiência completa, rápida, ele faz uma gestão do conteúdo, ele gera uma base de conhecimento, ele cria APIs compatíveis, e nós vamos ver, ele faz uma customização, ele customiza para a gente. Por quê? Para o usuário, o que importa é a recuperação da informação. ele faz uma administração eficiente do acervo e ele resolve os links me levando ao local que eu preciso. Então, o que a gente quer com o serviço de descoberta? Uma experiência completa para vocês. Através desta caixa de busca, vocês conseguirem buscar as informações de todo o acervo da instituição, de uma forma customizada. Deixa eu isso. Bom, desta forma, a gente consegue não só uma única busca, mas o acesso imediato à informação e às ferramentas. A gente obtém conteúdos confiáveis. Por quê? O que vai ser buscado foi previamente selecionado e disponibilizado para vocês através da análise do pessoal da biblioteca, através do pessoal da instituição. Então, vocês vão ter efetivamente buscas em fontes de informação revisadas, escolhidas, verificadas, certificadas pela instituição. E com isso, a instituição consegue ter um retorno sobre investimento. Quantas vezes que eram assinadas bases de dados que muitas vezes o usuário ou não sabia que tinha ou no meio de tantas fontes de informação acabava não indo buscar os conteúdos nela e ficava subutilizada. Agora não. Como o próprio sistema, o próprio serviço faz essa busca, ele vai fazer a varredura em todas essas fontes de informação. e com o usuário, um ganho extraordinário de tempo. Imagine se eu tenho que ir em cinco, seis, dez locais distintos para buscar a informação. Eu perco muito tempo. E aqui, com o serviço de descoberta, numa única caixa de busca, a gente consegue buscar as informações. E mais, vocês podem fazer essa busca, essa consulta e esse acesso de onde quer que vocês estejam. Então, é a informação disponível 24 horas por dia, sete dias na semana, 365 dias no ano para vocês. Pessoal, até aqui tranquilo, esse é o conceito do serviço de descoberta. É buscar todas as fontes de informação numa única interface de busca. vamos verificar como é que isso funciona na prática. Até aqui, tranquilo, posso seguir. Perguntas. Obrigado, Breno, Cristina. Vamos seguir, então. Eu vou apresentar para vocês aqui, então. Aqui, na página do SBU, nós temos aqui a busca integrada, a caixa. a partir do momento que vocês colocarem o termo aqui, eu deixei até o marketing aqui, que é um termo bem abrangente, mas a gente pode utilizar outros, por exemplo, meio ambiente, que está... a gente pode iniciar a busca no serviço de descoberta. Tá ok? Como eu não estou logado, eu não estou na VPN da instituição, vai me aparecer esta solicitação para que eu faça a autenticação. Tá ok? Então, como eu tenho aqui já autenticado, eu vou utilizar esta minha interface para que a gente comece a fazer a busca aqui. Então, pessoal, diante da interface, lembra que eu coloquei para vocês, eu mostrei para vocês que o nosso objetivo era numa única interface, utilizando uma caixinha, fazer a busca da informação. A Roberta colocou ali, olha pessoal, na página inicial, ela está nos ajudando, nos ilustrando com os links que vocês podem ir acompanhando e ir observando. Então, nesta caixa de busca, nós vamos colocar o termo e a partir daí, iniciar a nossa pesquisa e a nossa ou tentativas de obtenção de informação. Mas, antes da gente sair colocando um termo de busca para se executar uma pesquisa básica ou uma pesquisa avançada, eu sugiro a vocês pararem, olharem a interface para que a gente conheça todas as funcionalidades que ela nos possibilita. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo do serviço de descoberta é trazer todas as informações, pesquisar em todo o acervo da instituição e trazer os resultados para vocês. Mas, a plataforma também, ela possibilita que vocês possam buscar essas informações em locais distintos. Então, se eu estou buscando, por exemplo, ou quero fazer uma pesquisa somente no portal de periódicos da CAPES, eu posso clicar aqui em CAPES e ele vai me remeter diretamente para o portal de periódicos da CAPES. Desta forma, o que a plataforma está nos fazendo? Possibilitando o uso ou de forma integrada, ou separadamente pela busca de formatos distintos de informação. Eu posso buscar aqui por a biblioteca digital. Eu posso aqui ir pelos periódicos, eu não consigo acessar porque eu não estou logado, tá ok? aqui eu vou fazer a busca pela indo diretamente na biblioteca digital da Zika, eu posso ir direto para o repositório e fazer busca no repositório da Unicamp, eu posso ir no catálogo, eu posso consultar diretamente no Sofia, que é o catálogo da instituição, se eu estou buscando somente o acervo, eu posso ir em base de dados, então, buscar no acervo das bases de dados, e eu posso ir também verificar, conhecer as publicações que a instituição tem disponível para mim, então, se vocês observarem, na parte superior esquerda, nós vamos ter aqui todas as informações relacionadas a conteúdos, e desta forma, eu, enquanto usuário, tenho a possibilidade de fazer a busca conjunta ou a busca por formatos de informação, sempre que eu clicar aqui em nova busca, é o home da página, eu vou para a página inicial, então, recapitulando, na parte superior esquerda, eu tenho a possibilidade de escolher o local para buscar determinadas informações direcionadas aos seus formatos, portal da CAPES, bases de dados, Zika, catálogo, o que eu tenho, ou eu posso vir aqui e buscar a busca fazer a pesquisa integrada. Eu vou me deter aqui, porque o objetivo da capacitação de hoje é exatamente a gente fazer a busca integrada. Mas, Antônio, se é busca integrada, por que eu tenho esses campos superiores? Já me fizeram essa pergunta. O objetivo da plataforma é possibilitar que o usuário busque a informação da melhor forma possível. Existem usuários ou momentos específicos de pesquisa que eu não quero fazer uma busca integrada, eu quero ir diretamente no repositório. Então, por que eu vou utilizar uma busca integrada para ir filtrando até chegar no repositório? Eu já vou diretamente no repositório. E é isso que faz vocês ganharem tempo e eficiência na busca da informação. Tá ok? Antes de nós entrarmos na execução de pesquisa, eu queria mostrar esta parte superior direita que é importantíssima para vocês. Eu tenho aqui quatro caixas nas quais a primeira é a ajuda, ou seja, é o descritivo de todas as funções que tem na interface. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter todas as informações relacionadas ao serviço de descoberta. Tudo que eu preciso está aqui para que eu possa fazer uma busca, se eu tiver dúvidas de algum comando da plataforma. E a partir daí, eu tenho umas três caixinhas que são importantíssimas. A primeira é idioma. Idioma, nesse momento, pessoal, não é o idioma que eu vou obter o resultado da minha pesquisa, mas sim é o idioma da interface. Imaginem vocês que a Unicamp recebe alunos de diversos e de diferentes países, intercâmbios, professores convidados, que inclusive utilizam esse serviço nos seus países de origem, nas suas instituições, que a EBSCO, ela é uma empresa, como eu apresentei anteriormente para vocês, ela é uma empresa multinacional, então nós temos escritórios no mundo inteiro. ele pode escolher aqui qual a interface, qual o idioma da interface. Então, por exemplo, se eu sou um usuário que prefiro utilizar o inglês, vocês vão verificar que todo comando aqui, ao invés de estar em português, ele passa a estar em inglês. Desta forma, facilita o usuário no comando da busca da informação. Então, mais uma vez, o idioma não é do resultado, mas sim da configuração da interface. E aí nós temos também minha pasta e o cadastre-se aqui. O que significa minha pasta? Toda vez que eu for fazendo a busca, e nós vamos ver daqui a dois minutinhos isso, eu tenho a possibilidade de armazenar na plataforma informações. Então, imagine que eu estou fazendo uma revisão de literatura, eu estou fazendo buscas e eu vou selecionando, separando resultados para posteriormente fazer uma análise mais criteriosa, ou eu quero manter esse resultado, esse artigo armazenado para eu utilizar em futuras aulas ou compartilhar com outros usuários, eu posso armazenar. agora, se a plataforma, se a plataforma não me identificar como usuário na qual está armazenando essa informação, o que vai acontecer? Quando eu desconectar, tudo que eu coloquei na pasta, eu vou perder. Por quê? Ela não se torna uma pasta permanente, mas ela se torna uma pasta temporária. se eu quiser que a pasta seja uma pasta permanente, eu preciso informar para a plataforma quem é o usuário que está utilizando e que está armazenando informações. Agora, algo é importante a gente destacar. Para eu armazenar informações, não é obrigatório eu fazer a identificação. Agora, se eu quiser perpetuar o armazenamento dessa informação, sim, eu preciso. E desta forma, eu clicando aqui, cadastrar-se, vocês vão verificar que a plataforma tem a possibilidade de vocês criarem uma conta ou utilizarem uma identificação através de uma conta Google, por exemplo, uma conta de Gmail. Então, vocês podem clicar aqui e utilizar, ou vocês podem criar aqui, de uma maneira bem simples, a conta. Vocês vão colocar nome, sobrenome, e-mail, confirmar o e-mail, criar a senha, confirma, uma pergunta com resposta secreta, caso vocês precisem, em algum momento, recuperar essa senha, concordar com as políticas de privacidade e, a partir daí, vocês podem utilizar esse ambiente personalizado. Eu, como já tenho aqui a minha, eu vou clicar e vocês vão observar que, a partir daí, a plataforma já me identificou. Aqui no canto superior está o meu nome. E, se eu clicar na minha pasta, vocês vão observar que eu tenho armazenamento de informações. E, desta forma, eu posso fazer o gerenciamento, criar novas pastas. Então, se eu sou professor, eu posso criar pastas por disciplinas, por projetos. Se eu sou aluno, também, da mesma forma, ou por trabalhos específicos, e eu tenho o gerenciamento. Eu vou criar aqui uma pasta, por exemplo, uma pasta Unicamp, e aqui eu vou colocar treinamento do dia 5 de 10 de 2020. Eu salvo esta pasta e vocês vão observar que ela vai fazer parte aqui. Da mesma forma que eu posso, a qualquer momento, que eu não queira mais, posso vir aqui e posso deletar sem problema nenhum. Observem que eu estou fazendo tudo isso aqui com a própria interface em inglês. Lembrem que eu coloquei aqui o inglês. Se eu voltar para português, tudo o que eu fizer vai estar com as instruções da interface em português. Então, pessoal, esta parte aqui é importante porque se trata da possibilidade de customizar ou de preparar a interface de acordo com as minhas necessidades. O interessado na instituição de serviço precisa ter vínculo com a universidade ou instituição? Não, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você está falando em relação aqui à utilização da pasta, Josefina? Isso. Você precisa, sim, em algum momento, você precisa ter acesso ao serviço de descoberta. E a partir daí, se você acessar a plataforma, você vai ter o acesso. Por quê? A gente precisa de duas informações. Você precisa ser autorizada pela Unicamp para ter acesso ao serviço. E uma vez identificado pela instituição e tendo acesso ao serviço, você precisa dizer para a interface quem é você, para que ela possa armazenar esta informação. Então, nós precisamos de duas coisas. Para você chegar até aqui e criar esse ambiente para você armazenar as informações, você precisa ser um usuário autorizado pela Unicamp. E para você armazenar as informações, criando a sua pasta, você precisa dizer para a plataforma quem é esse usuário que a Unicamp permitiu acessar. Respondi? Obrigado. Viu como está funcionando perfeitamente o nosso bate-papo. É assim o nosso objetivo. Então, pessoal, uma vez que a gente já explicou aqui essa parte relacionada a conteúdos, como eu disse, vocês podem ir em formatos, em locais específicos para obtenção de informação, da mesma forma que vocês podem customizar a sua experiência na interface. E aí nós vamos fazer a busca integrada que pode ser básica ou uma busca avançada. É importante esclarecer, muitos me perguntam, Antônio, quando que eu uso a busca básica? Quando eu uso a busca avançada? Por que eu devo usar uma e não a outra? Eu costumo responder da seguinte forma. A obtenção de informação é uma experiência muito individualizada. Vocês têm que ter muito claramente o que vocês estão buscando de informação na plataforma. Caso contrário, tudo que será apresentado pode não servir ou tudo pode servir. Então, você tem que ter uma estrutura organizada de obtenção para obtenção da informação. Por outro lado, a busca básica vai te trazer uma quantidade muito maior de informações. Já a busca avançada, você estarta o processo com alguns limitadores estruturando melhor a pesquisa e, desta forma, os resultados vão estar mais próximos daquilo que vocês efetivamente precisam. Então, eu vou fazer aqui uma busca, por exemplo, vou iniciar e vou mostrar, desta forma, a diferença entre busca básica e a busca avançada. Vou começar aqui por meio ambiente, ok? Fazer um tema bem abrangente. Clico em buscar e vocês vão observar que, imediatamente, o resultado, que aqui está trazendo para mim 225.296, ele está estruturado ou ele está sendo apresentado por ordem de relevância. Nesse caso, relevância para a gente significa que essa palavra-chave foi buscada primeiro no assunto, depois no título, passou pelo resumo e só então foi para o texto completo. Então, observa que até mesmo a recuperação dos resultados segue uma estrutura. Diferentemente de outras plataformas que você coloca o termo, ele vai buscar no texto completo. Não garante a eficiência e a importância dos resultados. Então, aqui a gente tem que levar em consideração que, primeiro, ele foi buscar nas fontes de informação previamente estabelecidas pela instituição. Segundo, ele buscou essas informações seguindo uma estrutura, porque as fichas catalográficas das publicações, vocês vão ver já já, elas são completas. Então, isso garante um resultado muito mais coeso. O Tony pergunta aqui no chat se é necessário o uso dos operadores booleanos. A gente já já vai ver, Tony. Os operadores booleanos, eles estão atrelados à busca avançada. É a forma pela qual você estrutura melhor. A gente está fazendo a busca básica. A busca básica, ele estarta o processo de uma forma muito abrangente. O que a gente precisa avaliar agora é o que trouxe realmente sobre esse assunto. E, a partir daí, eu vou utilizando filtros que estão aqui do lado esquerdo para que eu possa ir restringindo mais os resultados. Antes de eu apresentar quais são esses filtros, eu gostaria de destacar duas coisas para vocês. Primeiro que, uma vez que nós estamos fazendo uma pesquisa, uma busca, um sistema que tem como todo o acervo da instituição, ele vai me trazer resultados como ele me trouxe aqui em português, porque eu coloquei o meu termo em português. Se eu colocar o meu termo em inglês, ele vai buscar o termo em inglês. Então, é importante vocês, usuários, quando estiverem fazendo a busca, de repente, não se limitar somente ao termo em português. Busque também. E aqui ele já trouxe uma sugestão. Por quê? O resultado que vocês vão obter com a busca em inglês pode ser mais significativo. Não se esqueça que pesquisadores, toda a comunidade científica, ela comunica as suas produções em inglês. E talvez a gente vá verificar que a busca pode ser feita em português, como eu fiz agora. Agora, eu também posso fazer em inglês. Eu clicando aqui, então, desde 225 mil, eu posso ter um resultado infinitamente maior. Ele trouxe um resultado de 23 milhões. E daí, eu vou começar a utilizar os filtros aqui. Eu posso selecionar somente texto completo. Eu quero texto completo, por exemplo, em PDF, e texto completo que tenha a tradução também. Eu posso utilizar um restringir o ranger de data. Eu não preciso ou não quero resultados tão antigos assim. Eu quero algo mais recente. Eu posso verificar por assuntos. Então, aqui, olha, vocês vão verificar que quando eu clicar em assuntos, ele vai me trazer meio ambiente relacionado a que assunto? Organismos, bioquímica, fisiologia, genética, anatomia. E, desta forma, eu vou restringindo, eu vou direcionando a minha busca. Então, tanto a busca básica quanto a busca avançada, ela me possibilita começar e, em seguida, utilizar os elementos da instituição para realizar restrições e direcionamentos de informação. Da mesma forma que eu posso ver ou buscar somente por editores, publicações, idiomas, geografia, coleções e provedores de informação. Então, aqui, está me dizendo quais são as fontes de informação que ele buscou para trazer esses resultados. Então, as bases estão aqui. E eu posso selecionar ou deixar que busque todas essas informações. Então, pessoal, a partir daí, eu tenho, do lado esquerdo, esses limitadores. E mais, eu não preciso, se eu quiser alterar algum deles, reiniciar a busca. Basta que eu venha aqui, nesse resumo, e eu posso ir eliminando o que não me interessa mais ou utilizar novos para modificar a minha busca. E, a partir daí, eu chego ao resultado no campo central. Se eu passar o mouse aqui, eu vou ter a informação detalhada deste artigo e eu posso salvar nas minhas pastas. Notem que esses três primeiros aqui já estão marcados de amarelo. Ou seja, eles já estão na minha pasta. Eu posso remover, mas eles já estão lá. E se eu quiser um outro aqui, por exemplo, esse aqui, eu posso clicar, ele vai me perguntar em que pasta eu quero armazenar. E eu posso chegar aqui, olha, Unicamp, e eu vou armazenar na minha pasta. Então, respondendo a pergunta aqui da Mariana, uma das formas de eu colocar o artigo na pasta é assim. Ou eu posso aqui clicar no título. Quando eu clico no título, eu vou abrir a ficha catalográfica da publicação. Então, vocês observem que tem todas as informações necessárias. E aqui eu tenho ferramentas. Estas ferramentas constituem a possibilidade de eu colocar no Google Drive, adicionar ou remover da pasta. Então, aqui, mais uma vez, eu posso armazenar na minha pasta. Eu posso imprimir esta ficha catalográfica aqui. Eu posso enviar por e-mail. Imagine que eu sou um pesquisador, estou fazendo o meu trabalho e quero compartilhar esse artigo com outros colegas. Basta que eu coloque aqui, enviar por e-mail, coloque o nome do e-mail no qual eu quero que esse artigo vá. E eu posso mandar para até 50 pessoas, ao mesmo tempo, sempre separando os endereços de e-mail por ponto e vírgula. Preencho aqui assuntos, comentários, e o destinatário vai receber esta informação já com o PDF e o HTML anexado. Então, é um compartilhamento de informações muito rápido, muito interessante. Da mesma forma que eu posso salvar, eu posso verificar a citação. Então, a citação já vem pronta, basta eu copiar aqui para colocar no meu trabalho. E aqui a gente está falando de situações, ou de situações não, de citações, né? No formato ABNT, ABNT aqui já é a 6023, bem atualizada. Nós temos no formato AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA e Vancouver. E eu posso também exportar, eu posso mandar esta citação, enviar esta citação para ferramentas que fazem o gerenciamento de referências bibliográficas, como, por exemplo, EndNote, Zotero, Mendeley. Então, vocês podem mandar para lá e a partir daí vocês têm também o recurso de exportação utilizando software de gerenciamento de referências bibliográficas. Vai no formato RIS, né? Já respondendo aqui uma das perguntas que está no chat. Então, essa questão de exportação, geralmente são para os usuários mais avançados, e sempre na biblioteca tem profissionais que podem orientar melhor vocês, até porque esta questão de exportação, seja para o EndNote, ou seja para o Zotero, ou até mesmo pelo Mendeley, são recursos, né, de outros fornecedores, e eu acredito que a própria biblioteca já prepare para vocês as capacitações com esses provedores de recursos de informação. Mas ele, a gente tem, através da plataforma, a possibilidade de exportar, sim. Nós podemos criar observações, então imaginem que eu estou armazenando na minha pasta, mas eu quero criar uma observação, como, por exemplo, vou citar aqui, leitura indispensável para tese. Então, a gente sabe que se a gente não fizer os registros, as observações, a gente acaba esquecendo. Então, além de estar adicionada na minha pasta, ela vai com as observações necessárias. Eu posso verificar o link permanente. É esse aqui, link permanente não é o do navegador, tá? Para quem tem essa dúvida, o link permanente é esse aqui. Esse link vocês vão sempre acessar. E da mesma forma que vocês podem ouvir ou traduzir se o artigo estiver no formato HTML. Pessoal, isso eu estou apresentando para vocês porque o resultado era de um periódico. Se fosse de livros, vão ter as informações aonde que esse livro está. Se for de livros eletrônicos, vocês vão ter a possibilidade de acessar. Mas, Antônio, como é que a gente faz quando se trata de livro impresso? Eu vou simplesmente ter a possibilidade aqui de verificar ele na biblioteca aonde que ele se encontra. Mas, eu tenho já de antemão a informação que existe um livro impresso que eu posso consultar caso eu precise. Então, aqui eu vou complementar aqui a experiência como se trata de uma publicação que está em HTML. eu posso escolher aqui o idioma caso eu queira utilizar o recurso de tradução. Eu clico aqui e ele na própria interface ele vai fazer a tradução para o idioma que eu escolhi. Obviamente, é um recurso feito, é uma tradução feita por um programa de tradução automática no caso da Microsoft, mas ele está aqui em português. E se tratando de resultados em HTML, a gente pode também no idioma original fazer a leitura, fazer, ouvir, fazer a leitura não, ouvir a narrativa dele utilizando três pronúncias americana, australiana ou britânica ou eu posso também fazer um download no formato MP3 e salvar no meu tablet, no meu celular e ouvir num momento posterior. então, vamos aqui, ele está fazendo o processamento para que vocês possam ... então, é uma possibilidade que vocês têm também de otimizar o tempo de vocês enquanto estão fazendo outras atividades de ouvir. Para os recursos em PDF, a gente não tem essas facilidades, mas, uma vez que eu estou com o PDF aberto, eu posso salvar no meu computador, eu posso imprimir todo o PDF ou, para aqueles que querem utilizar recursos de tradução, a gente sempre apresenta, pode copiar aqui e colocar numa ferramenta de tradução. Está ok? A pergunta que me faz é possível fazer marcações de leituras e salvar? Não. O que a gente pode é criar observações. Esse recurso de marcações, não. Bom, e aí, nós vamos verificar agora qual a diferença, como nós dissemos, da busca básica para a busca avançada. A busca avançada, eu já inicio o meu processo estruturando melhor a minha equação para que os resultados sejam mais próximos daquilo que, efetivamente, eu estou buscando. aí sim, eu posso utilizar os operadores booleanos, o end, o or e o not. Eu posso ampliar aqui caixas. Então, se três não forem suficientes, eu posso ir abrindo. E da mesma forma que o meu termo, ele pode ser buscado em campos específicos do documento. da mesma forma que antes de eu estartar o processo, eu já posso selecionar áreas do conhecimento, aplicar palavras relacionadas, criar ranges de datas e buscas no repositório institucional, ou seja, eu preparo melhor a busca que eu quero efetivamente fazer. E a partir do resultado, vocês vão notar que ele vai ter os mesmos recursos da busca básica. Então, por exemplo, vou diminuir aqui, vou fazer sobre meio ambiente e aquecimento global. Eu não quero nada relacionada a questões políticas. eu quero relacionadas à ciência da vida, ciência do meio ambiente, ciências humanas. Eu quero publicações mais recentes, inclusive eu já vou dar a possibilidade de peer review, publicações que ainda nem foram publicadas, mas que já estão disponíveis. E aqui eu faço a minha busca. Vocês vão observar que o resultado vem muito mais justo. E desta forma, eu posso proceder utilizando os mesmos recursos de refinamento. Eu posso selecionar, por exemplo, se eu quero informações do catálogo, texto completo com tradução, eu quero revistas acadêmicas, eu quero também materiais de conferências, eu quero que busque os assuntos, eu quero mudanças climáticas e quero também assunto relacionado à sustentabilidade. Observe que eu estou criando aqui elementos nos quais vocês, quando estão buscando a informação, de antemão já sabem. e dessa forma, eu tenho, como eu mencionei anteriormente, o resumo das informações que eu coloquei e a qualquer momento eu posso excluir e no campo central eu tenho as informações. Inclusive, quando estiver com as imagens disponíveis, ela aparece aqui, essas imagens que vocês podem utilizar. Inclusive, a plataforma mostra como que você pode e deve citar esta imagem aqui. Da mesma forma, posso verificar essa lupinha muito importante quando a gente está fazendo a seleção de informação, que a gente lê o resumo, a gente já sabe se vai colocar na pasta ou não. Clicando aqui no título, eu tenho a possibilidade de salvar no Google Drive, imprimir a ficha catalográfica, sempre que tiver disponível o e-mail do autor, a plataforma disponibiliza, que é uma possibilidade que vocês têm de fazer contato, estabelecer trocas de informação com o autor. Vocês podem enviar por e-mail, citar, exportar, criar observações e verificar o link completo. Então, pessoal, desta forma aqui, eu tenho a busca avançada, uma busca infinitamente mais estruturada do que se eu utilizar a busca básica, que vai me trazer muitas informações ao mesmo tempo. Tá ok? Vou voltar para a página principal aqui, vou colocar um outro termo aqui só para que eu mostre uma outra coisa para vocês que eu considero muito importante, é que na busca integrada eu posso aqui verificar qual o formato da informação, se é livro eletrônico, se é, por exemplo, periódicos, ele já vai me trazer debaixo do título as informações relacionadas ao formato de informações. Vou clicar aqui só para que eu possa mostrar para vocês, esse já é periódicos, e assim eu tenho a possibilidade de, diante do título das informações complementares, saber qual é o tipo de informação, qual é o formato de informação que ele está trazendo para mim nesse momento. da mesma forma que vocês vão observar do lado direito, da mesma, como nós temos aqui os links diretos para outros formatos ou outras plataformas de busca e de pesquisa, aqui vocês também têm, e se vocês clicarem aqui, vocês vão ser remetidos, ou por periódicos da CAPS, ou para a biblioteca digital Zika, para o repositório. Por que que a gente disponibiliza tanto na parte superior quanto na lateral? O objetivo é que o usuário com menor movimentação e um menor número de cliques possíveis, ele chegue ao local ou obtenha a informação que ele deseja. E desta forma também nós temos outros provedores de informações ou que não são compatíveis com o formato de recuperação de resultados ou que a instituição quer dar um destaque para que o usuário vá de forma assertiva e direta até essas plataformas. Então, nós temos aqui também links direto para outros provedores de informação. Ressaltando o objetivo do serviço de descoberta proporcionar para vocês usuário uma experiência e uma agilidade de informação utilizando uma única interface através de uma busca básica ou de uma busca avançada. É isso, pessoal! Perguntas, dúvidas, perguntas, dúvidas, o Breno faz uma... Roberta, você pode agora também, se possível, me ajudar nas respostas. Vamos ver a pergunta aqui do Breno. O Google Escula fornece artigos que citaram uma dada fonte. A plataforma EBSCO também, sim. Todas as fontes que nós fornecemos aqui, até porque, pessoal, uma informação que é importante a gente ressaltar é que esse serviço, embora seja essa ferramenta seja desenvolvida pela EBSCO, ela não integra somente os conteúdos da EBSCO. Está ok? Então, ela é uma ferramenta que ela integra o acervo da instituição independente do fornecedor. Quando a gente menciona que às vezes não é possível a integração é que a catalogação, o formato de indexação dos conteúdos não é compatível com a plataforma. Então, a gente não consegue fazer que a recuperação se dê na caixa de busca. Para isso, a gente faz o caminho ou a gente mostra o caminho para que o usuário vá até esse formato de informação. por exemplo, nós temos bases de saúde baseadas em evidências. A EBSCO tem a Dynamet, por exemplo. Ela não é compatível. A forma que é indexada os conteúdos não permite a integração. Então, a gente coloca o link desta forma para que o usuário vá até essa plataforma e busque. Então, se não for possível fazer a recuperação do resultado através da caixa de busca que pelo menos ele esteja na mesma interface para que você através da interface do serviço de descoberta vá buscar esta informação. Ok, pessoal? A gente sabe que são muitas informações, tá ok? O que a gente sugere é que principalmente tratando de uma instituição como a Unicamp que tem um acervo riquíssimo, muitas fontes de informação, né? É que vocês utilizem o serviço de descoberta, que é o momento que vocês estão colocando na caixa de busca através de uma busca básica, de uma busca avançada os termos e forem trazendo os resultados, vocês vão tendo uma experiência e vocês vão verificando a melhor forma de buscar esta informação. Quanto mais usarem, mais expert em busca integrada vocês se tornarão. Uma outra pergunta, para acessar o serviço de descoberta conecta ao VPN eu entro na página do SBU, essa pergunta como se trata de questões relacionadas a acesso a VPN, eu vou deixar a Roberta responder para a gente. Roberta, para acessar o serviço de descoberta, tem que conectar a VPN e entra na página do SBU? É assim, no chat eu deixei um link que ele vai cair no CCUEC da Unicamp e lá tem todas as instruções de como você vai fazer essa configuração do VPN na máquina, tá? E assim que você conseguir fazer o login, você vai utilizar o seu e-mail institucional e a senha. Quando você fizer o login, você vai poder estar acessando todos os recursos do sistema de bibliotecas, tanto a pesquisa integrada, quanto as bases de dados, periódicos eletrônicos, tá? Remotamente. Respondi? Será? Acredito que sim. Tá. Bom, vamos responder aqui uma outra pergunta do Michel ou do Michael, não sei qual é a pronúncia certa. Antônio, esse material você mandará depois, vai ter uma breve recapitulação, resumo? Sim, quando eu encaminhar o certificado para vocês, eu mando juntamente os links que eu vou apresentar agora para vocês, dos tutoriais de todos os materiais que vocês vão precisar para recapitular. Inclusive, vai junto também o link desta gravação. O Tommy, ela abrange todas as bases de dados, fiquei confuso com essa questão. Se sim, onde encontrar essa informação na busca? Pessoal, o que a gente pretende com a busca do sistema integrado é você consultar em todo o acervo. Então, se você colocar o teu termo de busca aqui, ele vai fazer a varredura no acervo da instituição. e vai trazer o resultado. Para que você tenha uma informação, por exemplo, de quais são os provedores desta informação, quais foram os provedores que foram responsáveis pela alimentação da pesquisa, se vocês clicarem aqui no final, vocês vão ver aqui, provedores de conteúdos, mostrar mais. Então, aqui vocês vão verificar que ele buscou nestas fontes de informação aqui. E aqui eu tenho a possibilidade de restringir. Ele está fazendo a varredura nesses provedores todos. Mas se eu quiser, por exemplo, somente na Oxford Handbooks Online, ou na Cochrane, ou na Cielo, ou na Gale, ou até mesmo na Academic Search, eu posso ir marcando para que ele restringe os resultados. Tá ok? Então, nesta parte de provedores de informação, ele vai trazer a informação de onde ele está buscando a informação. E se eu clicar aqui no título, na ficha catalográfica, ele vai trazer todas as informações. Tá ok? Inclusive de conteúdos semelhantes aqui. Então, aqui nós temos na ficha catalográfica da publicação todas as informações pertinentes ao que se está apresentando na tela de resultados. Bom, vamos agora, antes que eu entre na parte final, o César agradece, a Leonete menciona que está feliz em saber que podemos consultar a gravação. Sim, a gravação fica disponível, eu só peço desculpa para essa voz minha hoje, porque eu estou extremamente gripado, eu comentei até com a Roberta, que eu estou muito congestionado, mas em prol da informação, em prol da difusão de informação, a gente encara, segue em frente, que a gente não pode parar de jeito nenhum, não é, pessoal? então vamos já nos caminhar para o final, e aí os materiais de apoio, lembra que eu comentei com vocês, esses links também, vocês não precisam se preocupar em copiar, nem nada disso, que vai no e-mail para vocês, no bit.ly barra ajuda traço EBSCO, vocês vão entrar na plataforma EBSCO Connect, e vocês vão ver todos os recursos em português, então tem os tutoriais, tem gravações, inclusive, vocês vão verificar a nossa agenda de treinamentos abertos, a gente mantém essa agenda em parceria com os meus colegas de Portugal, o Nuno e a Sandra, que fazem não só serviço de descoberta, mas de plataformas também da EBSCO Host, onde vocês acessam inclusive as bases de dados da EBSCO, via portal de periódicos, e também treinamentos de editores parceiros feitos pela Ana Carolina Nogueira, vocês podem verificar as datas e os horários, se registrar e participar, tem treinamentos de 30 minutos, treinamentos de uma hora, e é importante vocês manterem estas informações sempre próximas de vocês. E temos também gravações de outras sessões, sejam feitas por mim, feitas pelo Nuno, pela Sandra, que podem servir para vocês. Temos também um canal no YouTube, tá ok? Se vocês colocarem lá no YouTube EBSCO português, vocês vão acessar, nós temos ali, são tutoriais curtos, de 6 a 8 minutos, tanto, olha, aqui inclusive tem, olha, do serviço de descoberta, de uma forma bem simples, bem didática, passo a passo, rapidinho, só para vocês relembrarem caso alguma informação tenha passado desapercebida ou que vocês tenham esquecidos. Ok? Então, no mais, agradeço imensamente a vocês, o meu e-mail de contato é esse, como eu disse, arribeiro.com. caso vocês precisem de esclarecimentos, formas de acesso ou outros conteúdos específicos para acessar, não sei como é que é acesso, ou fui acessar e a página apresentou erro, a biblioteca sempre é o melhor e mais seguro caminho para vocês percorrerem até a busca da informação. Elas estão, eu falo elas, né, porque eu estou aqui falando em conjunto com a Roberta, mas toda a equipe da biblioteca está à disposição de vocês e eu tenho certeza de que vocês não sairão sem ter as dúvidas ou os questionamentos devidamente respondidos. Procurei ser o mais didático possível, não tive em momento nenhum a pretensão de ensinar a vocês a pesquisar, que isso vocês sabem muito bem, o meu objetivo foi exatamente mostrar o que é um serviço de descoberta, por que é tão importante e por que a instituição fez essa assinatura, que é justamente para fornecer a vocês a opção de buscas em fontes distintas de informação ou através de uma única interface procurar o que vocês estão buscando no acervo da instituição através de uma única interface de busca. Muito obrigado, Josefina, concordo com você, viva a modernidade, os recursos eletrônicos têm que estar disponíveis para a gente, para que a gente possa usufruir da melhor forma possível e otimizar a nossa experiência em pesquisa. Eu vou passar agora para a Roberta, que ela vai fazer algumas considerações e a gente encerra então esse treinamento. Bom, pessoal, então como o Antônio mencionou, caso vocês tenham alguma dúvida sobre busca integrada ou qualquer outro recurso do SBU, eu deixei no chat o nosso e-mail de contato, tá? E é possível também falar online com o bibliotecário no chat do SBU, que está disponível no portal, tá bom? Bom, então mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Antônio por nos oferecer esse treinamento, foi ótimo, muito obrigada, viu? Gostaria de convidá-los então a curtir a página do SBU no Facebook, onde vocês poderão acompanhar a divulgação dos próximos treinamentos. Eu vou deixar o link no chat, tá? Muito obrigada a todos pela presença. Nós que agradecemos, Roberta, muito obrigado pessoal, tenha uma excelente semana, se cuidem, muito obrigado e até a próxima.